Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora, o mercado da bola começa a se movimentar e tem jogador no radar do Bahia segundo portal de notícias, a gente vai falar mais sobre isso no vídeo de agora, um atacante, tá? Outra coisa também, bora falar sobre eleições do Bahia Associação, eu ia falar no vídeo anterior, acabei não falando, então vou trazer aqui para vocês também, para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo com o nosso Bahia Associação, que é importante fortalecer também a associação, afinal de contas, o presidente da associação, ele também será responsável por fiscalizar a SAF. Bora falar também sobre o Bahia, treinamento, o Bahia segue preparação, nesse momento que eu estou gravando o vídeo aqui, está passando o jogo entre Cuiabá e Vasco da Gama e o Vasco da Gama está vencendo o time do Cuiabá fora de casa, o jogo já está no final, o Bragantino está vencendo o time e nesse momento também o Bragantino está vencendo o time do Goiás. Tomara que pelo menos esse resultado se mantenha, porque todos os clubes praticamente que estavam na parte de baixo da tabela venceram, né? Santos venceu o Flamengo de virada, o Corinthians venceu, o Vasco está vencendo o Cuiabá, enfim, o resultado, a rodada não está sendo boa para o Bahia, mas o Bahia tem que fazer a sua parte. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Você é Bahia mesmo? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, eu já te peço aquele favor que você já sabe, já chega aqui assim, já deixa o like no vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí lá fora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora Tricolinda também. Bom, galera, bora dar uma passadinha lá no Bahia, só que agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Ao invés de ir lá no Twitter, como normalmente eu faço, eu vou no Instagram do Bahia, está aqui, o Instagram do Bahia, e bora falar sobre o treinamento. Deixa eu ficar aqui embaixo porque aí vai ficar melhor para vocês acompanharem o treinamento e também os comentários de alguns torcedores. Após triunfo, o Bahia se reapresenta com foco no Grêmio, hoje, tá? Reapresentação. Após vencer o Fluminense por 1x0 na última terça-feira, dia 31, e ter um dia de folga, o elenco do Bahia se reapresentou na manhã desta quinta-feira, dia 2, hoje, no Centervaristo de Macedo. A primeira atividade do dia foi uma ativação na academia. No campo, os jogadores iniciaram com um aquecimento. Em seguida, Rogério Senna dividiu o grupo em dois, além dos quatro goleiros, para uma atividade em campo reduzido, utilizando golzinhos. A atividade seguinte focou no aprimoramento de troca de passes e inversão de jogadas, tá? O atacante Rafael Ratão, de fora, nos dois últimos jogos, devido ao incômodo muscular, participou do treino com o restante do grupo. Então, Rafael Ratão está relacionado para jogar contra o Grêmio, tá? Antes da viagem para Porto Alegre, o Bahia faz mais um treino na manhã das terça-feira à manhã. O esquadrão enfrenta o Grêmio no sábado, dia 4, às 19h30, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. Brasileirão, bora meu Bahia, bora conseguir um bom resultado lá no Rio Grande do Sul. Eu acredito sim, eu acho que o Bahia tem condições de chegar lá e tentar jogar, tentar buscar um bom resultado lá no Rio Grande do Sul. Outra coisa que eu também quero trazer para vocês, ainda aqui na página do Bahia mesmo, é sobre isso aqui, ó. Fica de olho, tá, nação? Fica de olho, ó. Broque Friday. Friday. Nesta sexta e sábado, amanhã e sábado, todos os jogos de novembro do Bahia, de uma só vez, com 80% de desconto, tá? Setores Norte, Leste, Cadeira Especial, Super Norte e Super Leste. Então, fiquem atentos. O vídeo anterior que eu fiz aqui no canal tem todas as informações com valores e, assim, vale muito a pena, vale muito a pena para poder, você que não é sócio, torcedor, se garantir nos três próximos jogos do Bahia por um precinho muito bem, muito mais acessível do que o normal. Tenho certeza que amanhã e sábado, lá na loja do Bahia, vai estar cheia de gente para poder pegar esse ingresso. Então, não vacile, vá lá também. Bora falar agora sobre o Bahia Associação, tá? A gente sabe que o Bahia já não é mais apenas Bahia, agora o Bahia é Bahia SAF e Bahia Associação. É o mesmo Bahia, só que agora, de uma forma, assim, bem grotesca, duas empresas, tá? O Bahia Associação e o Bahia SAF. O Bahia Associação, ele continua com o seu presidente, o presidente é Guilherme Bellitani, só que está terminando, está terminando o mandato de Guilherme Bellitani e agora nós teremos eleições para novo presidente, para o novo triênio. E vou trazer aqui para vocês agora quem são esses candidatos, tá? Está aqui, ó. Bahia divulga lista de chapas. Bahia divulga lista de chapas inscritas para concorrer à diretoria executiva da Associação Civil, tá? Essa informação está lá no GE também, mas lá no Bahia você acha tranquilamente. Preto marcado para dia 2 de dezembro é válido para o triênio 2024, 2026, 24, 25, 26, triênio. Vale lembrar que candidaturas ainda serão homologadas, tá? E vou trazer aqui para vocês quem são os candidatos. Está aqui, ó. Quem são os candidatos a presidente e vice-presidente. Chapa, União Tricolor, Emerson Ferretti e Paulo Tavares, número 12. Jair Subarauna e Raimundo Nonato, tá? Número 79. Chapa, 100% Bahia, Leonardo Martinez, que é o atual presidente do Conselho Deliberativo do Bahia. Fernanda Tude, número 10. Revolução Tricolor, Marcelo Santana, ex-presidente do Bahia. Rogério Gagu, número 31. Bahia Mais Independente, Marcos Virrein, Rogério Silveira. Eu acho que é assim que se pronuncia. Então está aí os nomes dos candidatos a presidente da Associação Esporte Clube Bahia. Que, além de tudo, ele também será responsável por fiscalizar a SAF, tá? Ele também tem essa função, essa obrigação de fiscalizar a SAF. O que a SAF está fazendo? Se a SAF está cumprindo todas as suas obrigações com o nosso Tricolor. Bom, galera, bora falar agora sobre o mercado da bola. E o mercado da bola, vou trazer aqui para vocês esse jogador. Primeiro, eu quero saber se vocês conhecem esse jogador aí, ó. Pedro Henriquez. Pedro Henriquez, tá? E vou trazer aqui a informação para você. E nesse exato momento, o Vasco da Gama faz 2x0 no time do Cuiabá. O Bahia possui interesse no atacante Pedro Henriquez. Nesse cara que está na tela aí, ó. O atacante já foi pedido pelo técnico Rogério Senne quando ele estava lá no São Paulo. E agora pode reforçar o Bahia para 2024. Além do Bahia, São Paulo também tem interesse no jogador. O Corinthians também chegou a procurar atleta, mas sem tanta intensidade. Foi uma daquela sondagem básica, tá? Pedro Henriquez tem 33 anos. Fez boa parte da carreira fora do Brasil. Jogou por clubes como René de da França, Palca da Grécia, Kaiser Spoda e Silva Spor da Turquia. Na atual temporada, são 10 gols e 4 assistências em 46 jogos. Com a chegada de Kudet, ele perdeu espaço lá no time do Internacional. Informação trazida pelo Blog do São Paulo e também Terra Esportes, tá? E aqui eu quero dizer o seguinte para vocês. Rogério Senne já falou em entrevista coletiva que nesse momento o foco dele é somente tirar o Bahia dessa zona de rebaixamento, manter o Bahia na Série A e quem sabe, talvez, colocar o Bahia também em uma Sul-Americana. Mas, mas, a gente sabe que o Grupo City tem profissionais para cada área do seu futebol e eles podem sim, outros profissionais, os Scalters, os profissionais da área de contratações, já está fazendo pesquisas no mercado. Porém, porém, não vejo, isso é uma opinião, não é informação, porém, eu não vejo esse atleta com perfil para vir jogar aqui no Bahia nesse momento. Um atleta que não está sendo utilizado, porque aí, ó, a gente vai voltar para aquele tempo de Belitane, né? Jogador que ninguém queria, jogador que estava afastado do clube, aí vem para o Bahia. E eu acho que com o Grupo City a gente vai mudar um pouco esse perfil, certo? Eu acho que não vai vir para o Bahia esse jogador, acho que ele não vai vir para o Bahia. Porém, de qualquer forma, é uma informação que saiu, é uma notícia e eu estou trazendo aqui para vocês com as fontes corretas, tá? Blog do São Paulo e Terra Esportes, que trouxe essa informação. É isso, Nação Tricolor, vou finalizar por aqui. Nesse momento, como eu acabei de falar para vocês, o Vasco acaba de brocar 2x0 no time do Cuiabá, jogando fora de casa e o Vasco volta a se aproximar do Bahia novamente. E nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o time do Bragantino vai vencer no Goiás por 1x0, também fora de casa. Finalizo por aqui e volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Então você está no lugar certo. Fui, até a próxima.